Música Novembro de 2018, aqui no nosso programa da 6, na TV Cidade, no nosso canal 3. Essa sexta-feira, dia 9 de novembro, que é o dia do técnico em eletrônica. E eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Glauber, né? Que é da GTI Informática e sempre tem prestado uma assistência especializada e com carinho aqui para a nossa TV Cidade, né? Glauber que está aqui na rua Rebouças de Carvalho, né? Quem quiser passar lá e tomar um café, é só levar o café junto. E aí a gente aproveita para bater um papo com o Glauber, mas ele sempre atua no sentido de deixar o nosso computador aqui tinindo, né? Para a gente poder colocar a nossa TV no ar, como ocorreu hoje, né Glauber? Hoje também é o dia do hoteleiro, a gente quer mandar um abraço aqui ao pessoal da hotelaria de Taubaté, Saúde, né? E o nosso amigo Romã Neto, lá também do hotel Mazaroc, né? E todos os outros que atuam nessa área do receptivo, né? Das pessoas que estão em trânsito aqui pela nossa cidade, conhecendo Taubaté, né? Ou que de alguma forma precisam se hospedar aqui. E é até interessante a gente fazer, eles não pagaram nada do comercial, mas o nosso hotel Fazenda Mazaroc, aí está entre os melhores hotéis, fazendas do nosso país, né? E é bacana a gente ter essa saber disso e atrás, gente de fora para vir aqui conhecer Taubaté. E hoje, gente, eu lembro esse dia, né? Eu estava lá na inauguração, o Jonathan Drill, que é o nosso técnico, o Jonathan William, eu perguntei para ele, né? O que é que faz aniversário hoje na cidade? Que faz parte do contexto econômico, social, né? Turístico também e cultural da nossa cidade. Ele falou, Madero Bato, Mazaroc, e foi... Eu perguntei o quê? Eu perguntei, pode ser que não seja a gente, né? Hoje é o aniversário do Taubaté Shopping Center, 29 anos, foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1989, né? E, como eu disse, eu estava na oportunidade, na inauguração, muita chuva, né? Aquela área onde vocês conhecem ali da Avenida Itália, aquela praça que tem a frente ao shopping, lotada para lotada de veículos, né? Muita lama também, hoje já mudou tudo, quase 30 anos depois, o ambiente já é outro, né? Muitas casas em volta do shopping, naquela época eu não tinha nada daquilo de lá. Então, faz parte da história esse acontecimento aqui. Também um abraço aí para os lojistas, os administradores do Taubaté Shopping. Então, esse é o nosso recado. Ah, sim! O nosso amigo Michel pediu para a gente reforçar aqui, domingo, às 20 horas, no Teatro Metrópole, tem a apresentação Dançando pela Raíssa, né? É uma união de duas companhias, a Roama, a companhia de dança, e a Dançando sobre Rodas, né? Dos nossos amigos também, Matheus, né? E a Gabi, que teve aqui essa semana falando sobre a deficiência e a inclusão, né? E no domingo, às 20 horas, eles vão estar fazendo esse espetáculo em prol dessa criança, do tratamento dela, né? Tem um tratamento chamado tratamento com terra suíte, que precisa ser feito, né? E o ingresso custa somente 20 reais, e você pode contribuir, né? Pode ajudar também com essa nossa Taubatianinha, porque precisa tanto. E a oportunidade é você conhecer esses dois belíssimos trabalhos unidos agora, né? Bacana, parabéns aí para a Roama, parabéns para Dançando sobre Rodas. Gente, nós estamos falando de aniversário, né? Domingo tem um aniversário também, que muita gente acha que não gostaria de estar comemorando, outros entendem que é o motivo de comemoração, quem vai dizer isso para a gente? É o doutor Matheus Perpetuo, né? Que é lá do escritório, o Valente Correia e Perpetuo, advogados. E ele vem conversar a respeito do aniversário de um ano aí da reforma trabalhista. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Cidade mais uma vez, falando de um tema tão importante para todos, não só os trabalhadores, mas para todo mundo que está envolvido na relação do direito trabalhista e também no Brasil. Bom, eu gostaria que você fizesse um pouco de um retrospecto, né? Até a gente chegar a esse um ano já da vigência da lei. O ano passado, você esteve aqui também para falar sobre isso, né? E contasse um pouco para a gente o porquê do motivo da criação da lei, né? E como que se deu esse trâmite dentro do nosso Congresso, dentro do nosso Senado, né? Para que ela fosse aprovada. O Brasil está enfrentando uma grave crise econômica. E essa crise resultou num enorme número de pessoas desempregadas. Nosso presidente, Michel Temer, viu a necessidade de criar uma reforma e alterar as leis trabalhistas. Inicialmente, seria uma mini-reforma. Porém, o deputado Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, optou e fez uma grande reforma alterando diversos dispositivos na nossa CLT. E isso tem impactado diretamente no nosso dia a dia. A gente vê aí que tem uma certa insegurança ainda com relação à aplicação da reforma trabalhista, mas ela tem sido aplicada por todos os juízes, né? No início, dizia que os juízes não iriam aplicar a reforma, mas está sendo aplicada a reforma. Entretanto, a gente precisa pontuar alguns pontos disso daí. Nessa pontuação, a gente encontra a questão da resistência, né? Especialmente por parte de segmentos que acabaram com a reforma, ficando em segundo plano, né? É o caso dos sindicatos, né? Com isso, qual é o papel dos sindicatos dentro dessa reforma trabalhista? Eles acabaram perdendo aí a contribuição sindical compulsória? Eles também perderam força até de atuação jurídica através do seu corpo de advogados? Então, atuação do sindicato. Essa reforma trabalhista, ela valorizou muito a questão da negociação. Entretanto, ao passo que se deu muitos poderes aos sindicatos por conta das possibilidades de negociações, retirou-se muita força deles, que é a questão da contribuição sindical obrigatória. A contribuição sindical obrigatória era a principal fonte de custeio dos sindicatos e hoje não se tem mais essa contribuição de forma obrigatória. É importante falar da questão dos sindicatos, que eles surgiram no mundo, lá na época da Revolução Industrial na Europa. As condições de trabalho eram péssimas e os trabalhadores começaram a se mobilizar e exigir dos empregadores melhores condições de trabalho e de suas vidas. No Brasil, a história do sindicalismo está atrelada com a proclamação da república, com o fim da escravidão e com a vinda dos imigrantes europeus para cá. Aqui no Brasil, eles também encontraram as condições de trabalho péssimas. Aí eles foram se organizando e essa organização foi o embrião do que hoje é conhecido como sindicato. A atuação no sindicato no Brasil teve diversos pontos altos e baixos. Na Constituição de 88, deu mais poderes aos sindicatos, entretanto, manteve a unicidade sindical. Essa unicidade sindical acaba que atrapalha um pouco essa situação dos sindicatos, haja vista que hoje não tem mais essa contribuição obrigatória. Então, um ano após a reforma do trabalhista de entrada e vigor, a gente percebe pelos dados estatísticos do DIES e até mesmo da FIP, que o número de convenções coletivas registradas no primeiro semestre caiu em torno de 45%, enquanto que os acordos coletivos também diminuíram. Então, a gente vê uma situação que, enquanto eles deram mais poderes para o sindicato, esses sindicatos não conseguem fazer valer esse poder porque eles estão enfraquecidos. Mas, de qualquer forma, independente do lado que você adote, qual é a sua opinião, se você é contrário ou favorável à contribuição sindical obrigatória, os sindicatos precisam se reformular para poder fazer com que os trabalhadores paguem de forma voluntária essa contribuição sindical. Porque obrigar também não pode, que é vedado na CLT. Bom, essa diminuição da força dos sindicatos foi só em relação ao sindicato, que a gente até tem mais a visão de que o sindicato ligado aos trabalhadores, ou também os sindicatos ligados ao patronal acabaram perdendo força? É porque, assim, acaba que, nesse ponto, a contribuição sindical é facultativa para os dois, tanto para o patronal quanto para o sindicato dos trabalhadores. Entretanto, aquele que sofre mais com isso é o sindicato dos trabalhadores. Bom, um ano, quais foram os efeitos com relação aos empregos e aos processos trabalhistas? Com relação aos empregos, a reforma trabalhista não gerou o número de empregos que era prometido. No momento da discussão da reforma trabalhista, o então ministro do Trabalho chegou a afirmar que, em dois anos, a reforma trabalhista geraria em torno de 2 milhões de postos de trabalho. Só que hoje a gente vê que, em um ano de reforma, foram gerados 370 mil novos postos de trabalho formal. Então, assim, está um valor muito longe para poder atingir essa meta. E a gente verifica também que, através mesmo dessa reforma, que instituiu o trabalho intermitente, que é uma nova modalidade de contrato. O trabalho intermitente é aquele que o trabalhador é contratado e receberá apenas pelas horas trabalhadas. Mas tem muitos problemas nessa situação. Um dos problemas que eu cito é com relação à Previdência. O trabalhador que é contratado pelo trabalho intermitente, se ele não recebe um salário mínimo, ele não será um segurado do INSS, embora tenha-se o desconto no seu salário. Ele estaria, hoje, que a gente fala, no limbo jurídico. Por quê? Porque não tem uma regulamentação sobre a Previdência. A reforma não trouxe isso. Havia na medida provisória 808, que não foi votada e, por isso, ela perdeu a validade no mês de abril. Nessa medida provisória, o trabalhador teria que complementar a sua contribuição. E, com isso, ele teria a condição de segurado. Hoje, do jeito que está, se um trabalhador sofrer um acidente de trabalho, ele não terá direito a receber o auxílio-doença. E nem mesmo é contado esse tempo para poder aposentar. Com relação aos processos, houve uma redução de 38%, segundo os dados do TST. Porque, hoje, tem um certo medo de entrar com os processos trabalhistas. Porque, agora, tem a contribuição... Desculpa, a contribuição não. Tem os honorários de sucumbência, que é o honorário que se paga ao advogado da parte vencedora. E também houve alteração na questão da justiça gratuita. Fazendo o paralelo com o direito civil, podemos perceber que a reforma trabalhista, aqui no direito do trabalho, o empregado que está numa situação de inferioridade em relação à empresa, ele está sendo muito prejudicado. Porque, no direito civil, que os empregados estão... Os empregados não, desculpa, as partes estão nas condições, nos patamares mais ou menos iguais, as normas são mais benevolentes. Bom, só para ilustrar o que o doutor Matheus está nos orientando aqui, dados da coordenadoria estatística do TST, que é o Tribunal Superior de Trabalho, indicam que, com o início da vigência da nova legislação, os novos casos caíram de 289.700 em novembro de 2017, não, ano passado. No mês seguinte, caíram para 89.000. E os dados mais recentes, que são de setembro, 137.600 casos novos. Então, diminuiu aí as oportunidades para os advogados trabalhistas também, nesse caso? Diminuiu. Diminuiu bastante, porque agora as pessoas têm um pouco mais de receio na hora de entrar com o processo trabalhista. Mas isso também tem até que se fazer uma crítica com relação a isso. Não só aos trabalhadores, mas também aos advogados, porque muitas pessoas entravam com o processo porque achavam que a justiça do trabalho é uma loteria. Eu entrava, eu pedia qualquer coisa e vão ver o que vai dar, só que não pode ser encarada dessa forma. O trabalhador procura o advogado, o advogado tem o dever de orientar e analisar a situação dele para poder saber se é caso de entrar com o processo ou não. e não tentar sorte para poder tentar pegar dinheiro da empresa, como muita gente fala por aí. Desses pontos que foram alterados, mexidos na legislação, quais hoje são o maior alvo de ações judiciais? Olha, na hora que a gente vai atender o funcionário, aparece de tudo. Mas o que mais tem aparecido é a questão de hora extra, aparece bastante com relação a verbas recisórias, assédio moral. Então, são todas situações que já tinham a discussão. Mas hoje, o que está tendo é certo medo de entrar com esses processos. Estou conversando com o doutor Matheus Perpeto, um ano da reforma trabalhista, e os impactos na nossa sociedade. Como o doutor Matheus vem explicando para a gente, a expectativa era de gerar maior número de empregos, mas ficou só na expectativa até no momento. Existe algum outro setor que, com a reforma trabalhista, teve uma impulsão? Você pode analisar para a gente, que você observou? Olha só, a reforma trabalhista, a gente tem que analisar como um todo. Vou partir, então, voltar só nessa questão do emprego. A reforma trabalhista que a gente teve aqui no Brasil, ela foi inspirada na reforma trabalhista da Espanha. A reforma trabalhista lá da Espanha foi em 2012. E lá também está enfrentando uma grave crise econômica, e o desemprego subiu para 22%. Só que é muito complicado você comparar Espanha e Brasil. A Espanha é um quarto do Brasil, a Espanha está na Europa, que é um continente muito rico, e lá a riqueza é mais bem distribuída que aqui no Brasil. Então, pegar só isso para poder analisar é muito complicado. Quando a reforma trabalhista da Espanha completou cinco anos, verificou-se que havia uma grande precarização nos trabalhos que foram gerados. Lá, houve uma diminuição de 22% para 18% do desemprego. Só que os trabalhos que foram gerados foram trabalhos precários, onde os salários eram menores e a situação era ruim para os trabalhadores. Assim que a reforma foi feita, lá na Espanha, o número de desemprego saltou de 22% para 27% e depois houve essa redução. Só que aí os empregados estavam sendo contratados para ganhar menos e em condições piores. Será que é isso que a gente quer aqui para o Brasil hoje? Hoje se tem uma certa noção, uma certa percepção que é necessário retirar direitos para poder você sair de uma crise. Nos últimos anos, 130 países fizeram algum tipo de reforma com relação às normas trabalhistas. Só que essas reformas não surtiram efeito na questão econômica. Hoje a gente tem diversos estudos que provam que tirar direitos dos trabalhadores não irá fazer com que gerem mais emprego e nem será o motivo que fará a gente sair de uma determinada crise. Então, aqui no Brasil, no Brasil a reforma trabalhista entrou em vigor. Houve diversos PDVs. Eu posso citar aqui o da Petrobras, do Banco Bradesco, da Caixa Econômica Federal. Recentemente, a Latam demitiu mil funcionários e agora está recontratando de forma terceirizada. Um hospital em Porto Alegre demitiu há poucos dias 400 funcionários e está contratando também de forma terceirizada. E isso é o início da precarização. O pessoal quer que saia dessa crise, mas, volto a falar, tem estudos que provam que não é o excesso de proteção trabalhista que gera a crise. E também, não é a falta, você tirando esses direitos trabalhistas, fará que você saia da crise. O que faz você sair da crise é oportunidade, é renda, é benefícios, digamos assim. Uma vez que o trabalhador tem mais benefícios, ele vai trabalhar de forma feliz e, consequentemente, vai produzir mais. Tem até um estudo que prova que jornadas mais curtas e mais leves aumentam a produtividade. E isso é algo interessante. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade que, tirando direitos, a gente vai sair da crise, a gente só vai piorar a nossa situação. Bom, com o documento aprovado em novembro do ano passado, agora um ano completando este ano, existe aí áreas que precisam de, além da aprovação deste documento, precisam de regulamentação, itens que ainda ficaram para ser regulamentados, como a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? Na questão da pessoa com deficiência, fizeram a legislação de 88, depois fizeram uma regulamentação em 2005 e demorou mais 10 anos para poder, a questão da acessibilidade no ônibus, né? Só um exemplo para você, que está aí em casa, ter uma noção. Existem ainda partes que precisam ter uma regulamentação, seja do presidente da república ou de outra autoridade? Existe, existe sim. Até mesmo nessa questão que eu citei do contrato intermitente, esse problema que tem previdenciário, precisa de ter uma regulamentação para poder saber o que vai acontecer com esse trabalhador que está atuando de forma intermitente, tem o seu desconto previdenciário, mas ele não está na condição de segurado. O que ele precisa fazer? Será que precisa complementar para poder ter esse direito? Ou vai ser criada uma nova regra? Também tem a questão muito polêmica, que é das grávidas trabalharem em ambientes insalubres. Hoje está uma situação que está tendo diversas discussões em torno disso. No STF a gente tem, se eu não me engano, 19 ações pedindo inconstitucionalidade de pontos da reforma trabalhista. No TST a gente também tem inúmeras ações. Então, por enquanto, não tem essa segurança jurídica que falam que vai ter, mas a gente precisa aguardar para poder saber como que vai ser, o que vai ser decidido nessa situação. Bom, um ano também da reforma. Existem pontos que podem se considerar ineficazes já? Aprovaram e dentro da nossa realidade brasileira não vai servir para nada? Ou, pelo contrário, vai só trazer muito prejuízo à sociedade? Tem, não falaria que são pontos ineficazes. Tem algumas situações, eu vou te dar o exemplo da questão da hora de almoço. Antes da reforma trabalhista, os empregados que trabalhavam mais de seis horas teriam direito a uma hora, no mínimo, de descanso e refeição. Agora, pode-se ter 30 minutos. Antes, se não tinha essa uma hora, você era obrigado a pagar como se fosse uma hora cheia. Agora, você só complementa. Mas, por que que tinha isso? É uma norma de saúde. Tem dados que provam que os empregados sofrem mais acidentes de trabalho após a quarta hora. Então, é por isso que tinham descanso para recuperar as energias e, obviamente, diminuir essa questão dos acidentes de trabalho nos povos. Casos antigos, né, que já estavam aí em andamento, quando estava sendo discutida a nova legislação aí no Congresso. eles ficaram enquadrados na lei antiga, são enquadrados na lei nova? Como que está esse andamento, nesses casos? As normas de direito material, elas não serão alteradas. Agora, as normas de direito processual serão alteradas, mas desde que não fira direito ou não atrapalhe os processos que já estão em curso. Já está tudo de imediato, as normas processuais já estão avaliando, desde que não tenha esse prejuízo que eu te for. Bom, na sua opinião aí, a longo prazo, essa reforma trabalhista pode atingir os objetivos? E ser benéfica ao trabalhador? Ou ainda carece de termos mais tempo para avaliar? Da forma que está, essa reforma trabalhista não irá atingir os objetivos. Eu penso dessa forma. Porque a gente não pode ficar com essa mentalidade de que, tirando direitos dos trabalhadores, a gente vai estar saindo da crise. Não dá para partir desse prisma para poder sair da crise e gerar novos empregos. A gente precisa dar benefícios, porque, como eu já disse, um empregado feliz trabalha mais e produz mais. Ele vai gostar do seu empregador. E isso também é bom para as empresas, porque vai aumentar o consumo, vai aumentar a competitividade, vai aumentar a produção e, obviamente, eles também vão vender. Falando de economia muito básica aqui. Doutor Matheus, para a gente encerrar, o novo presidente anunciou o fim do Ministério do Trabalho, agregando ele a outra pasta que ainda não foi anunciada. Esse fim do Ministério do Trabalho, ele tem algum impacto em relação à justiça do trabalho? Em relação à justiça do trabalho, imagino que não vai ter impacto, não. Mas o fim do Ministério do Trabalho vai ser uma situação que irá prejudicar as relações trabalhistas como um todo. Eu gostaria, então, de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, deixar as portas sempre abertas para vir falar, não só de reforma trabalhista, mas também de outros assuntos que tiver à disposição e ficar à vontade. Também para deixar aí as considerações. Tá joia, muito obrigado pela presença, muito obrigado ao pessoal da TV Cidade, obrigado a todos que estavam assistindo e vamos continuar aí a luta, vamos continuar o estudo, porque a gente não pode parar. Bom, quem que está com você aqui na produção? Hoje está aqui o William, que é meu sócio, tem o Denis, que é nosso parceiro e atua junto com a gente aí, cuidando da questão do marketing do nosso escritório. Bom, e cadê o Guilherme? O Guilherme teve que resolver um dos problemas particulares. Então, manda um abraço para ele. Pode ter. Eu vou dar um abraço aqui no William, e nosso amigo aqui também. Assim que a gente sair para um rápido intervalo, tomar aquela água, agradecendo aqui o doutor Matheus Perpeto, do escritório Valente Correia e Perpeto Advogados, falando sobre esse um ano da reforma trabalhista. Você em casa vai fazer um bolo para comemorar ou não? Depois você me responde, né? Segunda-feira, mande aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, ou nas nossas redes sociais, se você fez o bolo para comemorar a reforma trabalhista. Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o FestiFigo 2018. E aí E aí E aí E aí Alô, alô, estou todos os sábados aqui na TV Cidade A partir das 13 horas com o programa Donizete Costa Você aí que canta boa música sertaneja e queira participar do nosso programa É muito fácil, é só você ligar para o 12991 16 45 31 Ou passar um e-mail para a gente Donizete Costa, tvc, arroba gmail.com Programa Donizete Costa A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos Criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados Proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo Hoje são mais de 35 obras Atendendo a todo o vale do Paraíba, litoral norte e sul de Minas Araújo Simão Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, centro de Itabaté Telefone 36214012 Construtor Araújo Simão Excelência em construção Programa Transparência Oferecimento Supermercado Itambé Sempre o menor preço Supermercado Itambé Mais do que conhecido É o supermercado mais indicado da cidade E a fórmula é simples Vende mais, vende mais barato E tem tudo o que você precisa em suas compras Supermercado Itambé Atendimento a toda a cidade Acompanhe suas ofertas Faça suas compras e economize muito mais Avenida Itambé 345 No Jardim Baronesa Supermercado Itambé Sempre o menor preço Estamos de volta aqui no nosso Programa das Seis Desta sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018 18 horas e 32 minutos Preciso saber que a gente está ao vivo mesmo Confira aí no relógio Inclusive quero aproveitar e parabenizar A nossa amiga Lília Margareth Lília teve a foto dela Correndo o mundo através do G1 Parabéns Qual foi a peça que você registrou, do Rafael? Ah, vai lembrar daqui a pouco atrás para a gente o nome aqui da peça Foi pega de calça curta Mas é isso aí Ela está registrando aqui os nossos bastidores Porque agora nós vamos falar de arte Vamos falar de teatro Porque está chegando a quinta edição Do Festifego na nossa cidade aqui Arte que te quero Que vai ser no dia 12 Agora segunda-feira Que vai ser dia 7 de dezembro Mas gente, quem vai conversar conosco melhor São os organizadores O David Faria A Rafaela Provase E a Ingrid Bompovski Sexta-feira, fim de oito E a gente vai falar o nome desse É um trava-língua, né? Boa noite para vocês Boa noite Então eu vou começar com a Ingrid Bompovski, né? Onde é que é um trava-língua? E trava-língua é muito comum no teatro, né? Para poder soltar o ator aí E ter mais versatilidade na hora da fala, né? Ah, já nasci falando esse nome, né? Já facilitou, né? Quinta edição do festival, né? Aí o Festifego O que ele traz de novidade para esse ano aqui na nossa cidade? Então, o festival, acho que a primeira coisa que é legal falar É pensar na quinta edição A quinta edição, então, quer dizer que ele já dá início há cinco anos atrás É legal falar também que ele foi iniciado pelo nosso professor, Jefferson Machado Ele foi aluno da Fego, inclusive E quando ele assumiu a coordenadoria da escola Ele deu início a esse festival Um dos grandes intuitos desse festival É mostrar mesmo a arte da nossa cidade Como a Escola Mestre do Fego Camargo é uma escola de artes Ela é municipal de artes Então, é para as pessoas da nossa cidade poder vir ver o que as nossas salas vão apresentar Cada turma tem uma peça E é mais ou menos isso que se é apresentado no festival Quer dizer que as produções são feitas, pensadas e elaboradas Pelos artistas que compõem os diversos cursos da Fego É, de certa forma, mais ou menos, né? Porque, assim, cada ano tem uma linguagem, uma vertente do teatro Porque a gente estuda para o técnico, né? Então, tem uma direção dos professores E no último ano, que é o nosso, no caso A gente é responsável por levantar uma peça com a nossa direção E construir o festival, né? Também Então, o primeiro e o segundo ano, ele é com a direção dos professores mais mesmo Aí, no final do ano, no terceiro ano, é o TCC, né? Que a gente levanta Fazendo Vale lembrar que o festival é do curso de teatro Então, a gente está apresentando as peças e só as coisas do curso de teatro Não dos outros cursos da escola Que podem incluir artes plásticas, música, canto, violão, balé, hip hop O festival é do teatro? É, ele é separado desses outros cursos Não tem aquela interação Ou vocês também vão beber lá na fonte Precisa lá de um artista plástico que fala Porra, Henrique, isso ocorre para ajudar a fazer o cenário, de repente Vai estar existindo intervenções antes da peça, né? Uma hora antes Cada dia de peça, do festival, durante o festival Vão existir intervenções Aí tem artistas do... Do curso de artes visuais Que vão fazer intervenções artísticas também no festival Bom, qual é a importância, né? De não só participar Mas, no caso de vocês que estão no terceiro ano Organizar um festival desse Que também atrai não só os olhares aí da comunidade da FIBO, né? Mas também da comunidade talbatiana É, eu acho que é um trabalho social importantíssimo também, né? O que a gente está fazendo E poder, como aluno, exercitar essa prática Que é ser artista, um profissional É super interessante para a gente Porque trabalha também a tolerância um com o outro Trabalha em grupo, né? O espaço da fala um do outro De entender, de ouvir Então, eu acredito que ele é bem importante Tanto para a sociedade Quanto para nós mesmos Que estamos realizando, né? E é acessível também para todo mundo Isso é bem importante É, porque a FIBO, ela é de graça Ela não é paga por ser municipal Apesar de ter uma seleção dos alunos e tudo Ela é bem... E ela é localizada num lugar de passo-acesso Que é no centro da cidade Então, a gente pode levar tudo isso em consideração Olha aqui, gente Eu estou com o cartaz Primeira mão Chegou o cartaz Olha Que cartaz bonito, gente Opa! Eu estou bonita Olha lá Opa! Abaixa A gente também tem a programação no Facebook, tá? Quem quiser acessar Tem aí também O Jonathan tem um cartaz virtual, né? Um abraço E essa programação, ela está extensa e variada, né? Sim Estou vendo aqui que vai desde o curso técnico Até o curso básico, né? São sete peças no total São três peças dos três cursos técnicos Primeiro, segundo e terceiro ano E quatro peças dos cursos básicos São dois cursos básicos 1, A e B Básico 2 e básico 3 Cada uma dessas peças, elas vão acontecer do dia 12 ao dia 22 É legal você ver que no dia 6 tem uma peça que ela é convidada Ela é da Companhia Severina de Teatro Severina Companhia de Teatro E ela é de Pinda Aqui A história de Bernarda Soledad A Tigre do Sertão, gente É no dia 6 A recomendação etária, né? De 14 anos A recomendação etária, viu gente? Se você for pai ou mãe E ser um responsável Você pode me levar a seu filho, né? Porque essa palavra censura Eu acho que não cabe no tema Ah, é, não 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 É Como se destacaram São cinco anos, né? Agora estão comprando o festival, né? Sim, sim Vocês conhecem histórias de outros atores que já passaram pelo festival E hoje estão em destaque na nossa região, na nossa cidade também É, eu acho que assim, trabalhando como atores, eu acho que não, mas tem... Como é o nome da coordenadora do sítio? Aline 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 É, o Jefferson que realizou, o Denilson também era um aluno e hoje é professor da gente Denilson Campos Tem alguns alunos também que estão fazendo a faculdade em Curitiba né, outros em São Paulo, enfim, cada um ta buscando ai viver de sobrança forma com a arte né Que é bem complicar David, quando você entrou ai no curso na FIBO qual era a sua expectativa? Primeiro o que que levou a fazer teatro né? O que me levou a fazer teatro? Ah, eu acho que foi bem instintivo e aconteceu naturalmente, sabe? Foi acontecendo e eu fui explorando esse lado também e admirando a arte e o meu corpo se expressando através dela. E eu falei, cara, poxa, eu preciso procurar ser um profissional. E aí eu procurei a Fego. E estão acabando, Fego, estão acabando já. A Rafaela, quais foram as motivações para poder enfrentar esse desafio que é subir nos palcos ou atuar na rua, nas arenas? Eu acho que para mim é um pouco diferente dos dois, porque eu procurei o teatro não pela profissionalização do artista mesmo, mas eu sou psicóloga e eu procurei o teatro como forma de ajudar mesmo os meus pacientes, me desenvolver mais fisicamente, eu digo, nos palcos, na dicção, como atingir o outro, ter empatia ao outro. Por uma ou outra forma, porque na minha profissão só a fala, às vezes não basta, então é interessante a gente procurar outras formas gestuais e tudo. e eu acredito que o teatro me ajudou muito nessa posição de melhor. Hoje eu sou apaixonada pela arte, não consigo me desvincular dela de nenhuma forma, mas é complicado, é uma coisa que exige muito da... A gente pensa no artista, né? Nossa! Plumas e baitês, né? É! Nossa! É, nossa, meu Deus! Globo, globo, globo! Hoje, as pessoas têm essa visão da arte, mas ela é muito mais ampla, né? Existe isso, mas ela é muito mais ampla. Acho que a gente, como artista, a gente quer passar mensagem, né? O nosso corpo é um instrumento de mensagem para as pessoas e para a gente também, né? Rafaela, o David está até falando dessa glamorização, né? Desse senso comum que as pessoas têm em relação ao artista, né? Você fazendo o curso aí, quais foram as dificuldades que você enfrentou, os desafios dentro aí da sala de aula, né? Dentro dessa trajetória sua na Pega? É, eu acho que o maior desafio é que a gente divide um espaço com muitas pessoas, né? As pessoas, elas são desafiadoras. No teatro, a gente precisa saber ceder demais, a gente precisa dar o lugar para o outro, a gente precisa se colocar também. Então, eu acho que o maior desafio é saber harmonizar tudo isso, saber viver em grupo. Eu acho que isso que o teatro trouxe muito para a minha vida e para a vida de qualquer um que está lá dentro, eu acho. Porque lá não se faz nada sozinho, no teatro ninguém faz nada sozinho, sozinho nada funciona. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, sabe? É saber conviver com todo mundo, não só eu, mas de todo mundo, sabe? Eu acho que todas as pessoas ali, presentes, elas, de certa forma, têm uma dificuldade de dar espaço para o outro, né? Porque hoje em dia a gente é muito individualista, então eu acho que esse é o maior desafio do teatro, é saber viver em grupo. Todos aqui estão representando a mesma obra, a mesma peça. Qual que é de vocês? O berço-berói. Que acontece dia 14. O berço-berói é conhecido também como a novela Rock Santero, você conhece? Vocês conhecem? Pois é, a gente falou de censura, né? Na época da ditadura militar, vamos fazer um pouquinho de história com o povo aí, até para vamos consultar só para você ter ideia. Na época da ditadura militar, foi proibido. E depois fizeram aí a segunda versão dela já em 1986, né? Olha isso. E aí, essa peça que a gente, no terceiro ano, fez, que construiu, construímos todos nós como um grupo, né? É claro que com a visão dos professores também, eles ajudaram a gente, né? Em alguns aspectos. A direção foi do grupo todo, é por isso que eu falei dessa coisa do grupo, né? Porque a gente dirigiu todo mundo junto uma peça. E tá muito legal, gente. Vai assistir dia 14, vocês aqui também. Tá bem interessante, a gente fez com tanto amor, né? É legal falar uma coisa do festival, que em relação aos ingressos para assistir as peças. O festival, ele é grátis, né? A gente não pede dinheiro em troca dos ingressos, mas a gente tá trocando os ingressos por um pacote de bolacha recheada. Que a gente vai depois fazer uma doação para a Fusta, que é o Fundo Social de Solidariedade daqui de Taubaté. Os ingressos, eles podem ser retirados até uma hora antes das peças. Então, se as peças começam às oito, eles estão disponíveis às sete. E é o que a gente falou dos grupos, da escola, todos juntos. É exatamente nesse tempo das sete às oito, de espera mesmo, vão ocorrer essas intervenções. Então, não é como se a pessoa fosse lá e ficasse parada, esperando. Os alunos, os outros cursos. Tem outras exposições. Mas tá acontecendo outra coisa enquanto eles esperam para pegar o ingresso. E aí é bem legal. Gente, a Rafaela falou aí da bolacha, né? Eu lembrei do meu amigo Glauber, lá da Rocinha, né? É verdade, a TV, a TV Ovo da Rocinha, um abraço. E o Glauber, voltando a eles, me fez lembrar aí o ser ou não ser, eles a questão, né? Biscoito ou bolacha? E eu me convenci que é biscoito, gente. É escrito no papote. É biscoito, né? Vocês já interpretaram assim, go, hummage? Ser ou não ser, biscoito ou bolacha? É, biscoito ou bolacha ou não ser ou não ser ou não ser ou não ser ou não. No primeiro ano a gente apresentou uma peça chamada Shakespeare in Bar, que também é uma peça dirigida pelo nosso coordenador, Jefferson Machado, que engloba, de certa forma, costura três histórias do Shakespeare, que é Hamlet, Macbeth e... Hotel. Hotel. E ele fez a... Ele fez a adaptação das peças e tudo, aí a gente realmente apresentou Shakespeare. Inclusive a peça do dia... Doze. 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 Intolerantes. Intolerantes. É uma mescla entre Antigone e Romeu Gileta. Quer dizer, é a peça de abertura. Vamos passar aqui a agenda pra vocês. Depois, anota aí, né, depois vai lá no Eventos, no Facebook, tem lá o Quinto Fest, Fest Contemudo, gente, fego, né? E tem também lá o Teatro Laboratório, né? Teatro Laboratório. Dia 12, a partir das 20 horas, Intolerantes, né? Aí a recomendação entrar há 12 anos. Dia 13, recomendação entrar há 12 anos também, Rinoceronte, é do Técnico 2, de Teatro, na direção do Jefferson Machado, às 20 horas. Depois, dia 14, o berço do Herói, Técnico 3, de Teatro, na direção do grupo todo, às 20 horas, né? E a recomendação, 16 anos. Dia 19, Munde Pecatoris. É isso mesmo? Munde Pecatoris. Munde Pecatoris. Básico 1, A de Teatro, né? Aí a recomendação, 12 anos, às 20 horas. Depois, dia 20, o despertar da primavera, básico 1B, né? E a direção da Natasha Curuzzi. Aí eu não falei a outra, que é a direção do Danielson Campos, né? Recomendação, 14 anos também, 20 horas. Às 20 horas do dia 21, 5 segundos, né? É o básico 2 de teatro, apresentando aqui, direção do Danielson Campos. Dia 22, Labirinto do Fauno, básico 3 de teatro, Natasha Curuzzi. São duas sessões, inclusive, aí, de 40 lugares cada, então... Dá pra assistir. Um pouco mais que eu dizer, né? E a recomendação, então, é 14 anos, às 19, 20 e 30, né? São dois horários. Inclusive, a sua estagiária, a Maria Laura, ela faz, ela é atriz dessa peça, Labirinto do Fauno. Pois é, ela disponibilizou as fotos pra gente aí, né? Que estão sendo as vidas, algumas da peça do grupo dela lá. E eu quero ver a Maria Laura, né? Também a convidei pra vir falar aqui, mas ficou mais tímida. Ela só enfrenta o público no palco, né? Então, é isso. Dia 23, a premiação, gente, ó. Apresentada pelos alunos do Técnico 3, às 20 horas, e a premiação é livre, né? Aí, no dia 3 do 12, noite de integração, já é aí, principalmente, para os alunos, né? Atividades coletivas, às 19 horas. Depois, dia 4, também tem o sarau aí com as turmas, o evento pra turma dos cursos de teatro, né? Sarau Arte Que Te Quero, também, somente para os alunos. Depois, dia 6, a recomendação de Itália é 14 anos, e aí, pra todo mundo, tá aberto, público, né? Que tem que chegar primeiro, também, né? A história do Bernardo da Soledade, a Tigre do Sertão, a Severina, companhia de teatro. E dia 7, tem a oficina de dramaturgia corporal, Caminhos para uma cocriação generosa, ministrada pelo ator Lucas Eduardo, né? E são 20 vagas só, né? Sim, e esse Lucas, ele foi aluno da FEGO. Ele vai passar a experiência dele, onde ele está agora, em Curitiba, estudando, né? A experiência dele lá, pra gente, pros alunos, olha que interessante essa integração. Inclusive, essa oficina é a iniciação científica dele, na faculdade que ele faz lá em Curitiba. Bom, nessa oficina, também, quem não é aluno, de repente, quem é estagiário aí, de comunicação, pode participar? Pode participar, só tem que correr, porque são 20 vagas. E aí, tá bem disputadinha. É, eu imagino, né? Quantas pessoas se formam esse ano na FEGO, aí, no curso? 15. 15 sobreviventes, né? Não, são 15. Eu acho que são 15. Saiu um... Aí, fica, não são 15, não são? Eu, você, Rafael? Ah, é verdade, gente. É, eu sou 16. A gente confundiu. Bom, a partir da formação do diploma na mão, Quais são as expectativas de vocês? Voar. 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 É que a gente tem a voz ainda, né? Pra esse país, ano que vem, vai saber como é que vai estar. Só que, assim, a gente tá se formando justamente pra ser resistência, né? Como artista. Então, a gente não vai parar pela censura, ou por seja quem for, né? A gente tá construindo o nosso... A gente fica, a expectativa é a gente existir, né? Porque no momento que tá agora, acho que a esperança que a gente tem que ter é que a gente ainda possa existir. Que a gente ainda possa exercer a nossa arte, tocar os outros com a nossa arte. Ganhar dinheiro com a nossa arte. Ganhar dinheiro com a arte. E não é demérito, gente, né? Infelizmente, inclusive, hoje nós tivemos aí a audiência pública, né? Da LDO, o David também tava lá, né? E eu acompanhei uma boa parte, depois tive que correr pra cá. E vi aí nas redes sociais movimentos sendo levantados, né? Considerando os artistas vagabundos, né? E não são, gente. São trabalhadores que merecem respeito, né? Merecem consideração e valorização. Porque até vi, eu vou dar uma resposta aqui direto na nossa televisão. Vi alguém questionando, né? A importância entre a cultura e as outras pastas, né? Todas têm a sua importância e deveriam ter o mesmo peso. Porque cultura é saúde. Exatamente. A partir do momento que você frequenta o teatro, que você tem a oportunidade de acesso às ferramentas culturais, a sua cabeça está mais livre, está mais leve, né? O seu estresse passa, né? E você entende, né? O seu espaço e o espaço do outro na sociedade mesmo, né? Pois é, é muito interessante. O crítico, acho que cria esse senso crítico. Você tem embasamento pra opinar, embasamento pra ter uma ideia e poder falar sobre aquilo. Porque é muito difícil a gente querer falar sobre uma coisa que a gente não conhece ou que a gente não tem contato. E querendo ou não, acho que a gente tá num momento exatamente que isso tá acontecendo. Estão cortando-se os contatos, cortando-se as informações, a forma que essa informação é chegada. Então, eu acho que nesse momento é um lugar de procurar e existir mesmo, que é o que a Ingrid falou. É mostrar que a gente tá aqui, a gente tá aqui pra fazer alguma coisa e a gente não vai sair daqui do fácil. Que é uma profissão mesmo. Bom, naquela época ali atrás, né? Que a gente não gosta nem de lembrar e teme que volte a ser a mesma coisa. O teatro foi essa grande forma de resistência. Temos aí o grande Plínio Marcos e tantos outros que resistiram e fizeram do teatro, acho que esse baluarte, né? O próprio Dias Gomes, não, o próprio Dias Gomes, que é o autor do Berço do Herói. Apesar de ter a peça censurada na ditadura, ele conseguiu depois, pós-ditadura, ter uma outra montagem que é extremamente conhecida, que é a novela do Roxanteiro. Pra agora a gente ter essa peça, pegar essa história e encaixar tão bem com o que a gente vive hoje. É impressionante. Isso foi o maior objetivo nosso, né? Com essa peça, que antecedia, foi escrita em 63, o ano que antecedeu o golpe militar. Então, e esse ano, a gente tava temendo isso, né? Que 2018 também fosse um ano que antecedesse o golpe militar. Então, a gente fez essa peça justamente por isso. Bom, gente, ó, quinto FestiFego, começa agora dia 12, né? Segunda-feira e vai até o dia 7, né? De dezembro aqui em Taubaté, né? Eu gostaria que vocês fizessem o convite olhando ali para a lente, que não é a lente da verdade, né? Do nosso querido, que já foi embora, agora até esqueci o nome dele. Um grande apresentador, né? O Marcelo, a valente da verdade. Do Marcelo? Clodovil, gente. Clodovil. Clodovil, faça. E faça... E faça esse convite à comunidade. É verdade, quem vai? A igreja vai começar. Então, gente, nessa segunda-feira começa o quinto FestiFego, que é o quinto festival de teatro da Escola Municipal de Artes Maestro Feu Camargo. E esse ano a gente traz o tema Arte que Te Quero. O nome já diz, né? A gente quer vocês com a gente. A gente vai tentar trazer todo esse lugar do afeto, da arte mesmo, pra gente se contrapor a esse cenário de ódio e intolerância que a gente tá vivendo. Então, nada melhor do que um Arte que Te Quero com a gente. Vem, vem, vem. Ele acontece, então, como a gente já disse mil vezes, do dia 12 de novembro a 7 de dezembro. As peças eram sete peças da própria escola, dos alunos da própria escola, com exceção no dia 6 de dezembro, que é uma peça convidada de pinda. E é isso, ir... Biscoito ou bolacha. Bolacha deixado pra entrar, galera. Biscoito ou bolacha tanto faz, só tem que trazer um pacote. E junto com o pacote aí do biscoito ou bolacha, né? Você também... Chegue antes? Quantos lugares tem na Fego? É que depende da... São 100 lugares, é que depende da peça, né? Acho que a maioria da peça é 100 lugares, a maioria. Aí só, com exceção do labirinto do Falmo, que são duas sessões de 40 lugares cada. Então, gente, são poucos lugares, considerando que muita gente já está na expectativa de ir. Então, tem que chegar cedo, né? E ir tranquilo. E sempre aquelas recomendações, né? Não entre com o celular ligado na hora da peça, pra não atrapalhar o ator, né? Foco com flecha. Respeite, não vai tirar foto com flecha, né? E siga isso direitinho, porque ir ao teatro, gente, É assim, é um ritual, né? Muito gostoso, que a gente também tem que respeitar, né? E valorizar o trabalho dos nossos atores. E ir ao teatro é um ato de resistência. Pois é. Ir ao teatro é um ato político, né? É isso aí. É um ato de resistência e de inteligência, né? Pra você não ficar aí alienado, só alienado no WhatsApp, né? Então, quero agradecer aí. David Faria. Obrigado, que agradeço. Ingrid Bumpomsky. Obrigada. Rafaela Provasi. Muito obrigado. Então, agradecendo também a você que está em casa, né? Sempre que nos acompanha e sugere pra gente aí as pautas do nosso programa das seis. Agradeço também ao Jonathan, o William, a nossa técnica, né? Nos ajudando. E toda a nossa produção aqui da TV Cidade. Eu vou embora, né? Nesse final de semana tem aí a Virada Cultural também aqui em Taubaté. Sábado e domingo, né? A nossa equipe da TV Cidade estará lá. Também vá na Virada Cultural, tranquilo, com roupa bem leve, né? Leve as crianças, leve seu saquinho de lixo, pra não ficar jogando em qualquer lugar, né? Então, todas aquelas recomendações também, né? A criançada sempre identificada, né? E aproveite aí as atrações, porque as atrações são teoricamente de graça, mas somos nós mesmos consumidores, né? E cidadãos que pagamos. Então, temos que aproveitar, né? Tem na nossa página no Facebook, está toda a programação lá. Então, uma ótima noite pra você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira de volta aqui no nosso programa das seis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí